Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A03s é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o LG K41s também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 16,6 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A03s tem tela infinita de 6,5 polegadas, HD+, e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do K41s, temos display Full Vision de 6,5 polegadas, HD+, e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do A03s, vem a câmera principal tripla de 13,2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do K41s traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 13, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A03s foi lançado com o sistema Android 11 e processador octa-core, junto com 4 GB de memória RAM. Já o K41s veio com Android 9 e processador octa-core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o A03s tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o K41s conta com bateria 4.000 e com armazenamento de 32 GB, expansível até mais 2 TB. E para terminar, os destaques finais do A03s são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato e macro. E os destaques finais do K41s são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o autofoco rápido com PDAF. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.